É gente, hoje a minha marreta vai funcionar, hein? Pessoal, entrem no grupo Robo Brasil, lá vão ter eventos valendo Robux. Eu estou no grupo, então passem lá. E também tem o servidor do Discord, os links vão estar aí na descrição. Então bora pro vídeo. Oi, oi, Open Junior, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox e hoje estamos aqui com o Plandro. E aí, pessoal, beleza? Natasha, muito obrigado pelo convite. Tá parecendo que tá morrendo. Relaxa, tô com gripe, mas estou bem. O Plandro tá aí, tá na descrição. Então passem lá, se inscrevam e que vocês vão morrer de rir. Que nem eu, passei a tag inteira afogada. A Natasha come vinagre, mano. É, todo mundo já sabe disso, eu acho que agora. Daqui a pouco chega a notícia lá no site. Natasha Panda come vinagre. E choca os fãs. Tá, eu tô hackeando. Já tá hackeando aí? Tô, sou. Sou depreste. Ou melhor, demorfin. Ah, é, tem que... A galera tá vendo aí, né? Seu rosto novo. Meu rosto de decepção. Fala aí nos comentários, pessoal. Vocês gostaram do rosto da Natasha? Acho que assustei muita gente, né? Assustou, com certeza. Nossa, deram erro aqui no PC. Ih! Ih! Quem é que é o... O... É o Vera? O Marretão? Isso. Ah, deixa eu ver. É o Mycor? Mycor? É o Mycor... Mycor-organismo? É o Mycor-organismo. Cuidado com ele. Meu Deus, tá todo mundo errando nessa terra. Só eu que não. Nossa, mano. Tá todo mundo errando mesmo. Eu não errei, porque eu sou... Bom que dá de saber onde é que tá os PC agora. É, então, ó. Acabamos de hackear um aqui. Com uma menina. Eita. Só que eu quase errei. Nossa, eu tô vendo o Mycor-organismo aqui. Eita, Mycor-organismo. Nossa senhora. Melhor eu não tentar falar essa palavra, né? De que eu vou aqui. Ele é amarelo. Tá tudo amarelo. Ai, a menina roubou o meu lugar. Na hora de hackear. Ela tem cara de assassina. Eu tenho medo de pessoas assim. Ai! Ó, eu tô sentindo que essa partida vai ser muito fácil. Então, já tá. Já, já. Falta pouco. Faltam três só. Pois é. Você já tá hackeando outro? Ih, alguém errou aqui. Eu tô. Ah, então vai ser rápido. Eu tô em outro. Com a Ren... 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 Melhor Nick. Melhor Nick. Só a Nick bonita aqui, hein? Ai, por que que ela tá errando? Ai! Nossa. Ah, esse marretão é meio ruim pro Nat. Ih, Jesus. Tô vendo ele aqui. Eu vou entrar aqui. Ele é meio... Ele é meio lesado. Parece que ele comeu vinagre. Ah, meu Deus. A maciante de carne. A maciante pra Murphy. É, come... Tô, tô terminando mais um aqui, falta um. Ô, louco. Foi rápido essa, hein? Nossa, coitado do marretão aqui. Deve estar se sentindo um lixo. É, ele é coitado. Ele não fez nada no jogo. Eu passei atrás dele e ele não me viu. É, ele é meio louco. Ele é meio louco. Parece eu. É. É seu parceiro aí, Nat. Ai, meu Deus do céu. Você tá hackeando o último? Eu não tô achando... Ó, eu tô atrás de você. Boa. E atrás de mim tem um marretão. Ele é lerdo. Relaxa. Vamos procurar outro. Eu acho que tá lá no cinema. Será? Ah, não, não tá. Eu comecei o jogo lá. Eu não vi nenhum lá. Então tá naquela sala colorida. Será? Tenho certeza. Vou fechar essa porta aqui. Não deixe portas abertas. Pra não entrar marretões. Como se tivesse mais... Barretões. Achei aqui. E aí... Achou? Tá aqui de novo. Eita, deu pau. De novo. Ah, por que você erra, moça? Meu Deus. Tô indo aí. É na sala colorida. Aquela sala colorida, colorizada. Ah, tá. Colorizada, achei. Colorizada. A sala... Ô, louco. Ô, louco mesmo. Só nos erros aí, hein. Olha pra minha cara. Olha bem na minha cara. Prefiro não olhar. Ai! Nossa senhora, cuidado. Eu cheguei na cara de vocês mesmo. De boa, relaxa. Vamos dar... Nossa, quando eu sou... Eu me importo com as pessoas... Ih, marretão! Ih, ele me pegou. E uma menina tá me vendo aqui. Ele bateu em mim, mas ele não me botou no pote ainda. Ele tá esperando alguma coisa. Mas ele te amarrou? Ele me amarrou agora. Ele me amarrou. Eu me amarrei, não sei o que. Ele tá tentando me pegar, mas ele não tá conseguindo. Vai abrindo... Não consegue, né, Moisés? Vai tentando abrir uma porta. Ó, sai correndo. Ih, ele me bateu de novo. Beleza, então pode ir abrindo aqui ou vai abrir? Aham, vai abrindo. Eu me viro. Tá. Pra ficar tranquilo. Se você for preso, eu te salvo. Ele tá com um pouco de dificuldade, assim, sabe? É, ele tá meio... Confuso. Meio confuso. Ih! Ó, abriu uma, hein? Ah, então eu vou cair. Tô indo, tô chegando. Calma, tô indo me arrastando. Tá. Amanhã você chega, então. Um ano depois. Um ano depois chega eu me arrastando que nem uma cobra. Natasha Cobra, seu novo nick. Ai, meu Deus. Era Natasha Fanta, agora Natasha Cobra. Natasha Murphy, Natasha Pombo, Natasha Giraffe. Aí, vem. Vai, se arrasta. Vamos abandonar? Será? Será que eles não conseguem fugir? Será? E agora? E agora? Ih, uma... Ah, lá. Eita! Eita! Ih! Ah! Ah, lá! A Besta saiu do jogo. Ele percebeu que nós ia ganhar, então nós ganhamos. É. Ele desistiu. Ele desistiu. Ele desistiu, Natasha. Essa vida não é pra mim, ele falou. Então, gente, vamos aqui pra mais uma partida, que no caso é a última. Eita! Noi! Eita, Natasha. Começou no outro, hein? Eita, Natasha. Eita! 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 Então, você é a Marretão, é isso mesmo? Temos um Murph Marretão, não é mesmo? É. Ih, Laiá. Ih, já achei um computador. Pra quê? Pra nada. É, pra nada. Mas eu já achei um aqui, eu estou hackeando. Ih, não vai hackear nada. Quando tu menos esperar, eu tô aí na tua porta. Nossa. Pra fazer sentido. Se você aparecer aqui com esse rosto seu aí, eu fico com medo, mano. Ó, menininha aqui! Vem cá, vem cá. Eita, por que que eu não peguei? Ah, me escapou. Não. Não mata meus amigos, pô. Eu quero achar você, eu quero ter o gosto de te prender. Não. Peguei ela. Cadê um pote? Ai, meu Deus. Agora eu quero ver a busca dos potes. Ah, nossa. Eu sempre me confundo com isso. Ainda mais nesses mapas aqui. Tipo, esse aqui eu não conheço muito. Ah. Eita, prendeu. Eu vou salvar ela, hein. Ah, tá. Vai. Vai salvar pra ver o que que acontece. A Marreta vai cantar. Hoje a Marreta vai cantar. Marreta vai estralar. Vai estralar. Marreta vai estralar. Tô indo aí, hein. Cadê? Eu vou te aguardar. Aqui na saída. Eu vou te dar o díbre do Ronaldinho Gaúcho. Ah, tá. Vai me pegar. Vai ser o díbre da minha Marreta cantando. Ih, vai ser fácil isso aqui. Vai ser fácil. Ih, ela já foi correto. Oi, menininha. Sai de mim. Eita, salvaram ela. Mas eu peguei a outra. Você era minha amiga. Não é mais. Eu te considero... Ih, ela saiu do jogo. Ah, não. Opa. Tem um cabeçudinho ali. E sumiu. Cadê o cabeçudinho? Eu tinha ido salvar ela. Eu tô te vendo? Não. Peraí que eu pulei ali. Eu tô te vendo. Tchau. Você desorbe. Cadê? Sumiu. Ô, louco. Aí fica difícil pra ver, Nath. Só tem uma menina me ajudando. É a menina level 2. Nem hackeando ela tá, eu acho. Oi. Eu só vi o seu rostinho ali na janela. Que medo. Ah, planta, você vai ficar assim me embrazando? Eu vou em busca dela, tchau. Não quero mais. Isso. Vai, vai atrás dela que ela é ruim. Nossa, jogou na cara. Eu vou ganhar esse jogo sozinho. Tudo bem, inscrita. Olha lá, olha lá. Que mancada. Olha lá, ela deu um erro lá no computador. Cadê? Ah, tá. É lá que ela tá. Tô correndo. Isso, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Ai, socorro. Travei na porta. Ih, moça. E, Pando, se você tentar salvar ela, você vai se arrepender. Amarga-me. Ela... Nossa. Será? Será? Se bem que ela... Ela não... Coitada. Eita. Ih, será que... E agora? Quando vai abandonar as abiguinhas? Eu vou... Eita. Pera, eu acho que eu vou... Eu acho que... Ah, eu vou... Eu vou deixar, eu acho. Você acha? Eu tenho certeza. Ué, que isso? Ah, saiu do jogo também? Saiu do jogo, desistiu. Hoje eu tô todo mundo desistindo. Oi. Ai. Ai, tudo bom? Tudo bom? Ai, quer... Ah, não, vou ter que fazer a volta aí. Ah, não. Nossa, tá dormindo aí no chão, estragando a cara. Ó, vou te... Vou limpar o chão. Você não vai achar. Ó, vou limpar o chão. Ah, já tá ali do lado. Limpa do chão. Me diga onde você vai, que eu vou morrendo. Tá me humilhando a Natasha, pessoal. Aê, ganhei. Ganhou. A besta é quando ganhou, porque ela é muito boa. Dois beijos. Parabéns. Parabéns, Natasha. Mas eu vou falar um negócio. Ai, meu Deus. Levei. Foi roubado isso aí, hein? O pessoal saiu do jogo? É que eles me amam. É, te ajudaram aí. É. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like fantástico. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal do Plandro, que vai estar aí na descrição. É isso. E fui. Falou, valeu. Falou, valeu.